Soneto noturno No mundo da lua levito bem alto Busco a minha cura, sou o meu maior salto A estrela cadente sorri para mim Meu corpo já sente que não será o fim Começo a pedir que a noite serena me faça dormir Com um doce abraço me pegue no colo, no escuro do espaço Com um doce abraço me pegue no colo